E essa daqui é a sucesso de Fede Samuel, composição de Fede Samuel, grava aí Lourdes Cedês, Lourdes Cedês, Lourdes Cedês E chicote na mão, e cabalão selado, tô na pega da nuvilha, sou raqueiro bom de gado Paredão já tá tocando, galera no piseiro, o gado vai ser santo, quero ver o desmanteiro Depois que pegaram o boi, botou uma pinga com o limão, vou chamar as vaquerinhas pra frente do paredão Sou raqueiro, capa louca, diferenciado, escuta aí menino, vai começar o que cá Vai sentando, vai quicando, vai descendo até o chão, vai sentando, vai quicando na frente do paredão Vai sentando, vai quicando, vai descendo até o chão, no galope do daqueiro, eita porração Vai sentando, vai quicando, vai descendo até o chão, vai sentando, vai quicando na frente do paredão Vai sentando, vai quicando, vai descendo até o chão, no galope do daqueiro, eita porração E pra cantar comigo, chamo ele, Matheus Canto do Forrastado, o embaixador Deixa comigo, perguinho, o comandante candidato aqui Olha que chicote na mão, cabalão selado, tô na pega da nuvilha, sou raqueiro bom de gado O paredão já tá tocando a galera no piseiro, o gado vai ser santo, quero ver o desbandeiro E depois que eu pegar o boi, vou tomar pinga com limão, vou chamar as alvinhas na frente do paredão Eu sou raqueiro, capa louca, diferenciado, escuta aí menino, vai começar o picado E vai descendo, vai quicando, vai quicando até o chão, vai descendo, vai quicando na frente do paredão Vai sentando, vai descendo, vai quicando até o chão, no galope do raqueiro, eita porração Valeu, meus amigos, Pedro e Samuel, o cantor dos paredão ele, meu parceiro Benin Toca aí, paredão Ale, para meu parceiro Macicel, paredão Macicel, paredão grande herói, tá comigo Bora galera do Info, para meu parceiro Eus, sucesso meu parceiro Samuel, Samuel, para meu parceiro Sapão Música de Pedro Cantor e Pedro Genuaro Composição Paredão M Motos, paredão que é de Aroaí, te estoura aí, paredão WC Alimentos Paredão WC Móredão Edmundo Referação Estourou meu fim Lound C.B.S A vida do interior não troca por nada Essa vida de vaqueiro, de correr das vaqueiradas Com meu cavalo selado, pó de preto e bolo no chão Essa é a vida que eu amo de vaqueiro campeão Eu nunca vi um boi pesado, pra eu não derrubar Boto logo ali no chão, pra poeira levantar Música de Pedro Genuaro A vida do interior não troca por nada Essa vida de vaqueiro, de correr das vaqueiradas Com meu cavalo selado, pó de preto e bolo no chão Essa é a vida que eu amo de vaqueiro campeão Eu nunca vi um boi pesado, pra eu não derrubar Boto logo ali no chão, pra poeira levantar Vai! Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão Porque eu sou raqueiro, sou raqueiro campeão Eu derrubo o boi, derrubo o boi no chão E porque eu sou raqueiro, sou raqueiro campeão Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão E porque eu sou raqueiro, sou raqueiro campeão Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão Eu entro na disputa porque eu sou é campeão Sucesso de Pedro Cantor e Pedro Genuário, lá do Bonito E pra cantar comigo, chama ele a de Grelson A vida do interior eu não trago por nada Essa vida de vaqueiro, de correr na toquejada Com meu cavalo selado, pode crer, tem boi no chão Essa é a vida que eu amo de vaqueiro campeão Eu nunca vi um boi pesado, pra eu não derrubar Boto logo ele no chão, capoeira levantar A vida do interior eu não trago por nada Essa vida de vaqueiro, de correr na toquejada Com meu cavalo selado, pode crer, tem boi no chão Essa é a vida que eu amo de vaqueiro campeão Eu nunca vi um boi pesado, pra eu não derrubar Boto logo ele no chão, capoeira levantar Eu derrubo o boi, derrubo o boi no chão Porque sou vaqueiro, sou vaqueiro campeão Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão Porque sou vaqueiro, sou vaqueiro campeão Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão Eu derrubo o boi, eu derrubo o boi no chão Entro na disputa porque eu sou campeão Vai lá de inglês, o vaqueiro mirim, escapa louca Ele é bom Gol do Juninho, Guarulho São Paulo, abraço meu querido Tamo junto, tá feito Samuel O Rosão do Carlinho, tá com nós também Esse é bom Paredão Uniciótica Toca aí Alô Nego Net do Bandeira Tamo junto e misturado Flow de CDs E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um anse Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Que é do batalonte e não tem volta Será que tá difícil de entender? Que é o lado e sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Que é do batalonte e não tem volta Será que tá difícil de entender? Que é o lado e sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa E já foi A maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um anse Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Que é do batalonte e não tem volta Será que tá difícil de entender? Que é o lado e sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Que é do batalonte e não tem volta Será que tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de entender? Que é o lado e sem resposta é resposta Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Equipos polêmicos Bora de vã, bora de vila E sou caca de ideia Alô Romário Sou Tocando com eles Vai, bora, clé, bora, cajueiro Comece ao Ronaldo Bora, Ronaldo Empréstimo É dinheiro É dinheiro Estourou, moradinho Toca aí Falei, doméstimo De refeição Ô, laranjinha Falei, doméstimo Tá com nós também Estoura aí, Falei Samuel O de Cedias E amor Eu só quero ser bem Se você for embora Vai ficar sem ninguém Amor Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu ededor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor 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 Eu só quero ser bem Se você for embora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu ededor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz a minha voz Amor Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Lá, minha vida é tio Zezo Agora Gleice Feitosa Tamo junto e misturado É, Gleice Feitosa Olha, Elinilson Chaveiro Elinilson Chaveiro Tem que estar com nós É, alô, tudo dragão do Marçal Maldição pedindo A Gleice João Paulo Olha, Maricão de Fortaleza Tamo junto E quem cai uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Eu vou te esquecer Cê fala que é minha massa Pra me prender Se você sentir Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir do algo mais E cê fica milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo E cê fica milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo E quem cai uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Eu vou te esquecer Cê fala que é minha massa Pra me prender Se você sentir Sabor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Sabor do tanto Que me dá prazer Pra você Vem e vai Eu quero ir do algo mais E cê fica milu E milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo E cê fica milu Milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo Se você Sabor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Sabor do tanto Que me dá prazer Pra você Vem e vai Eu quero ir do algo mais E cê fica milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo E cê fica milu Milu E milu E miludino E eu fico nu Fico nu Vai caindo Amadeu Dumonte O ataque Alô Cristiano Terrive É Dumonte Meu patrão O vizinho estourou Bora Cristiano Terrive Bora Daniel Divulgações Bora Daniel R.E.E. Eventos Bora vamo Bora Cabel Rei Bora Charanildo Bora vamo Espetido Peru Ojão do Real Bora Matemotos Da Roça de Canindé Bora Zé Wilton Lou de Cedias Olá me te vejo E não sei se devo Nem o que te digo Não acesse digito Ou digo forágio Tô arrependido Continua online A foto do pepigo Aparece sorrindo Dos grupos que eu tava Saiu de todos Pra não falar comigo E me desculpe amor Do lado do rio E me desculpe amor Até pro que ti Não dói Não dói demais ver Dois fracos e os azuis Mensagem enviada E visualizado E por você ignorada E dói Não dói demais ver Dois fracos e os azuis Mensagem enviada E visualizado E por você ignorada E por você ignorada Alô Zé Wilton Tá com o Pedro Samuel A turma aqui com o Pedro Samuel A turma da carroça de Canindé E também tem o forrozão do Carlinho Olá me te vejo E não sei se devo Nem o que te digo Não sei se digito Ou digo forágio Tô arrependido Continua online A foto do perfil aparece sorrindo Dos grupos que eu tava Saiu de todos pra não falar comigo E me desculpe amor E me desculpe amor Até troquei de chip E dói E dói demais ver Dois fracos e os azuis Mensagem enviada E visualizado E por você ignorada E dói E dói demais ver Dois fracos e os azuis Mensagem enviada E visualizado E por você ignorada E por você ignorada Digite Copos personalizado De Itatira e região Tá com o Pedro Samuel Digite Copos personalizado Ó o Rosão do Carlinho Rumbis de Ribeirão Preto Ó a oficina do Maninho Caissara Tamo junto Mano Maninho Para também divulgações Irmão Motos Para Vá Para Charla Nildo Para Neto Basto Comercial Chico Caetano Com menos que eu sou Tá novo Lund Servias Vai Vai Vá de uma vez E não volte Vai Aquele corpo Ficou pra trás E você me usou Você me deu E assim Eu não te quero mais E agora chegou É de dizer que não te quero Mas assim mesmo Mas assim mesmo eu vou sofrer E porque te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais E porque te amo demais Eu te amo Eu me aprendi E sem você eu não sou nada O que eu sofri pra aprender Eis minha razão Meu céu Meu céu Meu céu Meu horizonte aberto A minha estrada Para o amor O meu caminho É triste sim Tô sem você Meu céu Meu céu Meu céu Eu te amo 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 Mas não me deixe Mas não me deixe aqui tão só O sol Eu quero ver Brilhar de novo Em meu caminho Preciso desse amor em mim Vem ver como estou Nada mais só Em meu viver Se você não botar Na solidão Hei de morrer Em nome de Bob Só pedido Alguém só E com o Paulo Bora Maurição De Fortaleza É brevemente A parque do raqueiro Aulina Caixara Bora Maurição Vem ver como estou Nada mais só Nada mais só Tem que eu viver Se você não botar Na solidão Em que morrer É Leníncio Chaveiro Bora bater motos O Edson Bar Carroça E a Calendé Bora O Zé Wilton Porrozão Do Carlin Bora Rubens Ribeirão O de CPS Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Vá me procure mais Pistoleira Olha jurou até mamou Mas só me machucou Só matou esse Meu pobre coração E não ligue mais pra mim Ou tente me iludir Vá me procure mais Pistoleira E jurou até mamou Mas só me machucou Só matou esse Meu pobre coração E eu não te quero Mais ingrata Esqueça não Me peça mil pavos Esqueça que um dia Fui seu grande amor Se eu te queimava Mas só me enganava E o neto dos manos Come pra você Mas você me usou Pra se favorecer Tocou nossa vida Por porrada Você não vale nada Pistoleira E não ligue mais pra mim Ou tente me iludir Pistoleira E jurou até mamou Mas só me machucou Só matou esse Meu pobre coração E não ligue mais pra mim Ou tente me iludir Vá me procure mais Pistoleira E jurou até mamou Mas só me machucou Só matou esse Meu pobre coração E eu não te quero Mais ingrata Esqueça não Me peça mil pavos Esqueça que um dia Fui seu grande amor Se a gente me amava Mas só me enganava Jurei tantos planos Comi pra você Mas você me usou Pra se favorecer Focou nossa vida Por porrada Você não vale nada Pistoleira Bora piquete motos HP multimarcas Missiótica Caso das tapiocas É organização Eliado Pexel Assistência técnica Celudais e tapetes Pistola Tchau 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 Tchau